Bom, e com tantas opções, como não exagerar na ceia de Natal? Esse é um dos nossos assuntos que de hoje a gente continua falando com a nutricionista Elenita Moreno. Você de casa também pode participar através do nosso WhatsApp 98405 2073, manda sua mensagem. E aí, Elenita? A gente estava conversando sobre a preparação para a ceia, né? Como é que a gente faz nas próximas horas, assim, para não chegar na hora da ceia e exagerar? A dica que eu dou sempre, né? Para qualquer momento, de qualquer festa mesmo, não sendo essa época Se você vai para um evento, para uma festa, para uma reunião familiar O ideal é você comer algo antes de ir, né? Então, assim, a minha dica sempre é comer uma proteína Aquele clássico ovo, né? Para quem gosta, né? Então, comer o ovo você já vai não estar com fome na hora que você chega Quando você come proteína, quem não come proteína, a gente estava falando do vegetariano Vai comer as oleaginosas, os nozes, castanha, amendoim, que também são fontes de proteína Ele já vai dar uma estabilizada primeiro na fome, né? Depois ele vai, quando você vai comer os carboidratos, que é a maior oferta, né? Dos alimentos nessa época Então, quando você come a proteína antes, sendo ela animal ou vegetal Você vai comer o carboidrato, você já vai dar uma estabilizada na glicemia Então, você vai absorver mais lentamente Vai se saciar mais rápido Já é uma chance de comer menos, né? E para quem gosta de beber Você comendo antes também, o efeito da bebida também já dá uma amenizada, né? Então, você... porque é diferente você começar a beber com fome, de estômago vazio Ou estar alimentado Então, o ideal é estar alimentado com uma boa fonte de proteína Porque lembrando que a bebida alcoólica também já é um carboidrato, né? Então, essa dica da proteína anteriormente Já vai fazer com que a pessoa também se sinta melhor após o beber, né? E na hora da ceia, tem uma sequência no se servir? Ou como formar esse nosso prato aí para ele ser equilibrado? Então, é aquilo que a gente falou anteriormente Colocar a fonte de proteína, seja ela animal ou vegetal Colocar a fonte de carboidrato Eu sempre indico em qualquer momento, né? Colocar o carboidrato e a proteína de igual para igual Exemplo, se eu usar duas colheres de carboidrato Duas colheres equivalentes, mais ou menos, de proteína, né? E aí, o dobro disso de legumes e saladas, frutas Que a gente tem bastante opção também, né? Os grãos também entram daí nessa parte, né? Então, se você fizer esse equilíbrio entre proteína e carboidrato E a variedade de sementes, frutas, verduras e legumes Você vai estar comendo aquilo que você gosta também E a digestibilidade e aproveitamento dos alimentos vai colaborar O pessoal de casa está querendo saber aqui E os doces, as sobremesas Eu perguntei antes para ela Dá para ir direto para a sobremesa? Diz que é melhor, não Mas assim, tem bastante oferta também, né? De doces e panetones, enfim Então, é justamente assim Se a pessoa tem essa consciência Já vem com essa consciência durante o ano E quiser fazer trocas, né? Então assim, aí eu vou comer menos Vamos dizer, o arroz agrega Arroz agrega é uma coisa mais comum Que eu como qualquer dia E eu quero trocar pelo panetone, né? Um exemplo Eu quero trocar a farofa, né? Então são carboidratos Mas se eu não quiser trocar Eu quiser diminuir um pouquinho para comer mais daquilo ali Então é isso que a gente falou antes O equilíbrio, a organização do meu prato O que eu estou olhando para a mesa E o que eu vou decidir comer hoje O que dá para mim comer amanhã, né? Então isso é muito importante É o equilíbrio mesmo no pensar Porque se você pensar e organizar o teu prato Vai ficar mais fácil E os cuidados com sal e açúcar, né? Porque eles acabam interferindo de alguma forma na nossa saúde E em excesso a pessoa pode até acabar passando mal Durante a noite ainda mesmo É, então nesse momento que além do sal e açúcar Nós vamos ter o álcool para quem bebe Então o corpo, vamos dizer assim Ele vai ser obrigado a trabalhar mais Então para isso a melhor dica é tomar bastante água Então assim, a água Ela é tanto para ajudar no processo metabólico do nosso fígado Do nosso intestino Mas também para amenizar a questão do álcool Então para quem gosta de beber Estar intercalando Quem toma espumante, vinho ou a própria cerveja Está intercalando sempre a água, né? E a gente tem aqueles drinks também, né? Que dá para a gente misturar Quem gosta de fazer o clericô, né? Misturar as frutas com espumante ou com vinho Misturar água com gás Para quem está tomando cerveja Associar água com gás, né? Também é bem importante botar um limãozinho Então isso vai dar uma diminuída Na quantidade que a pessoa vai beber E vai ajudar o organismo a fazer a reidratação, né? Porque a pessoa diz assim, não, mas eu bebo cerveja E daí ela hidrata porque eu vou muito ao banheiro, né? Na verdade o corpo está se livrando da água Para deixar espaço para o álcool Então por isso aquela dor de cabeça Aquela ressaca no outro dia Então se a pessoa estar aí intercalando A bebida alcoólica com água Primeiro efeito que ela vai sentir no outro dia É o efeito menor da ressaca Que interessante E mesmo na bebida dá para acrescentar um pouco de água A pessoa continua tomando Mas está de uma forma auxiliando a saúde Isso, se a pessoa está tomando a cerveja E ela toma uma cerveja E vai lá e toma um copo d'água Toma um vinho e vai lá e toma um copo d'água Ela vai amenizando o efeito do álcool no corpo E vai hidratando Então enquanto ela está bebendo Ela está hidratando Então o corpo vai mantendo o equilíbrio, né? Então o efeito no dia seguinte vai ser bem menor Aliás, equilíbrio é a palavra chave É a palavra chave Não só na noite de hoje Não só nessas refeições, nas festividades Mas também durante todo ano, né? Durante todo ano, isso aí Então é aquela questão Começar agora para continuar o ano nesse equilíbrio Isso mesmo Muito obrigada pelas informações Acho que o pessoal de casa gostou Porque nos traz aí alguns alertas A gente sabe, né? Que não deve exagerar Mas é legal a gente saber melhor Como se comportar até, né? A mesa para comer direitinho Para não se sentir mal depois Porque às vezes come E pensa, não sei o que me fez mal e tal Elenita, muito obrigada pela participação Um ótimo Natal para ti de todo o coração Amanhã tem ver mais sim É isso mesmo 25 de dezembro Um ver mais todo especial com música E olha só As receitinhas de hoje Do nosso ver mais de hoje Vão estar no nosso Instagram VermaisOesteSC Segue a gente lá VermaisOesteSC E nós ficamos por aqui Amanhã, como eu falei Tem ver mais especial de Natal Então eu espero você com muita música E muita alegria Amanhã Um bom Natal E até lá Tchau 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 Tchau